Eu me surpreendi, porque assim, quando você nunca, eu nunca tinha feito a quimia, né? Nem rádio. E quem faz tem um medo danado. Quem passa por isso tem os seus traumas. Gente, eu não tenho dois meses. Cadê o trauma? Você sabe por quê? Porque aqui eu tenho carinho, aqui eu sou respeitada como ser humano, a minha doença é respeitada. Aqui me faz enxergar a vida diferente, aqui me põe pra frente, aqui faz com que eu não tenha medo. O que eu posso mais dizer? Satisfação total. Excelência no atendimento. Tecnologia. Maquinários que nós temos aqui, tem lugares que não tem. Sorriso. Aqui você tem desde a faxineira aos médicos. Como eu não amar a equipe daqui e cuida com zelo, igual pai e mãe, isso eu encontro na Casa Santos. Eu digo que aqui é a minha casa. Eu tô falando isso não porque vocês me pediram, não. Eu tô te falando isso com isso muito autêntica, porque se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu falo também. É só gratidão.